Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma caponata de berinjela de frigideira, hiper fácil. Geralmente o pessoal coloca no forno, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho mais rápido essa versão da caponata e fica uma delícia. Pessoal, vamos precisar de berinjela, vocês vão ver o tanto de pessoas que vai comer. Eu tenho uma berinjela grande, eu já descasquei e já cortei em pedaços grandes. Deixei aproximadamente quase um dedo de espessura, mas você vai cortar do seu jeito. Vamos utilizar uva passa, pode ser a branca também, nesse caso eu estou usando a preta. Aqui eu tenho a azeitona verde, pode ser misturado com a azeitona preta também, fica a gosto. Pimentão, eu tenho meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, meio pimentão verde, um tomate e uma cebola grande. Tá bom? Então é basicamente isso. Aí a hora que for pôr a berinjela, se quiser colocar um alho para dar um gosto, pode pôr. E vamos utilizar azeite também, tá? Regar com bastante azeite. Aqui na frigideira eu já estou aquecendo e aí a gente vai colocar o pimentão primeiro. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fritar, né? Eu vou, como diz assim, eu vou, tipo, deixar ele dar uma tostadinha aqui e vou separando, vou reservando cada um, né? Numa porção separada para no final a gente colocar tudo. O último que vai ser frito vai ser a berinjela, tá? Lembrando que a berinjela fica escura. Eu coloquei uma solução de água com sal, tá? Ó, para que ela não escureça, tá bom? Então é importante, tá, pessoal? E aí agora que eu vou fritando, vou dar uma dourada nesses legumes aqui, certo? A azeitona também é para o final e a nossa uva passa também é para o final, depois que a berinjela estiver já grelhada, fritinha, certo? Então eu vou fazendo isso em todos e daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. Show! Faz aí, pessoal, uma delícia! Pessoal, aqui, ó, agora eu estou grelhando aqui, né? Fritando o pimentão amarelo, né? E eu estou colocando uma pitadinha de sal, tá, pessoal? E na cebola eu vou colocar tanto a pitadinha de sal quanto a de açúcar, tá bom? Então, ó, já já eu mostro mais aqui para vocês. O importante da gente fazendo pré-tapas de um por um é que o gosto vai ficar muito bom no final. Ele não vai misturar todos os sabores, né? Senão ele perde aquilo que nós precisamos, a essência do prato, né? E aqui ele vai permanecer com cada sabor, né? E no final a gente mistura tudo. Aí vai ficar churro. Faz assim, pessoal, que vai ficar top o seu prato, hein? Pessoal, aqui eu coloquei a berinjela, azeite, tomate e alho. Coloquei pimenta, calabresa e orégano, tá? Agora eu vou colocar o sal ou a tempera do gosto de vocês. Aqui, ó, eu já coloquei os pimentões e a cebola frita. Agora só está faltando a uva passa e a azeitona, tá bom? Que a hora que aqui deu ponta a gente mistura no final, tá certo? Então agora eu vou arrumar o sal, né? E depois a gente finaliza com o cheiro verde, tá bom, pessoal? Hiper fácil, né? E fica uma delícia. O cheiro aqui está incrível. Faz aí, pessoal. Pessoal, não pode pôr água na berinjela, tá? Não há necessidade. Aqui, ó, ela já está começando a ficar bem macia. Então nesse ponto que eu vou colocar a azeitona e vou misturar. Vou deixar mais um pouquinho só e já vou desligar o fogo, tá? Você vai ver aí o ponto da sua berinjela. Pra depois a gente misturar tudo aqui no final, tá certo? Então já já eu finalizo a receita aí com vocês. Pessoal, aqui, ó, eu já coloquei tudo junto. Eu vou misturar e aí nosso prato está pronto, tá? Faz aí, pessoal, porque é muito gostoso, muito saboroso. Tanto você pode acompanhar com arroz, você pode até colocar essa caponata no macarrão, né? Temperar o macarrão com a caponata. Tanto você pode colocar no pão. Gente, faz aí que é muito bom. Vocês vão gostar. Pessoal, então finaliza o prato. Olha que lindo que ficou. Nossa caponata de frigideira ficou maravilhosa e muito gostosa. Faz igualzinho, pessoal, a gente fez aqui porque vale muito a pena. E essa caponata praticamente é de restaurante, tá? Gente, faz aí que é maravilhoso. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas delícias, com essas maravilhas aqui, ó, pra vocês. Beijo, pessoal. Faz aí, hein? E aí Tchau, tchau.